E vamos fazer dessa noite, aonde a alegria retoma do seu lugar, é uma noite inesquecível. Com a alegria de vocês, com a energia de vocês, e o som, o som, o som do chiclete! E vamos lá! É a pipoca do chiclete! 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 Cadê você? É a pipoca do chiclete! 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 É uma menina que mexe com o pico E tem que chamar, começando Seu olhar É como ela que eu tô Vou com ela, vai ver Vamos lá Pra fazer você Chica de ver Tarela, chica de ver Te aメ que vai ter de vaga E se nesse tempo Já é uma vida amada Tese tempo Me dar de vaga a me ver Messia de ver Mas eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Música 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 Bora, bora Fechou na mente Caceta Seu amor E pode chegar em 2018 Prende sua mão Doga Quando fez mulher Ele fica doido Seu amor Ele fica doido Mas dá cheiro aqui na hora Ele não Vamos jogar também, rapaz E aí, então E aí, então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seu amor Não é peito do coração Gostei Chico, mas é emoção Eu fui, eu fui, eu fui E atrás de um caminhão Seu amor Não é peito do coração Gostei Chico, mas é emoção Viu, eu fui, eu fui Amor Nascer de salão Volta uma antidade Tão histórica Viu, eu fiz o mundo Não faz o intervou Vai, não sei Que não é preguiça Tão silêncio Só E é seu, é seu, é seu pai E é seu, é seu pai De orgulho, de caminhão O mal já acabou na pele do coração Exê! Vamos lá. 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 Vamos lá.